Você sabe qual é a diferença entre o arroz integral, parboelizado e arroz branco? Pois é, além desses tem muitos outros tipos de arroz por aí e eu vou te ensinar o segredo da maior parte deles. Qual a diferença, como que você cozinha, quanto tempo, mais ou menos. Vamos lá? Olá, tudo bem? Eu sou o chefe Guilherme Guzella e hoje eu quero falar pra você de um assunto que é um grande acompanhamento no mundo inteiro, arroz. E não existe só o arroz que a gente está acostumado aqui no Brasil, que é o arroz branco. Existem vários tipos de arroz. E é importante você entender que cada tipo de arroz é separado pra cada tipo de preparação. E pra você ter uma ideia, o arroz é tão importante na alimentação do mundo inteiro que além de acompanhamento, às vezes ele é prato principal e às vezes ele é até sobremesa. Pois é, os japoneses utilizam uma massa feita com o arroz que vira o moti, que é aquele bolinho maciozinho que se come normalmente, ele é recheado de feijão por dentro uma pasta de feijão e a parte de fora é arroz, é uma pasta de arroz. E existe inclusive macarrão de arroz, que serve tanto pra pessoas que têm intolerância a glúten, celíacos, quanto também é um alimento normal lá no Oriente. Quando a gente fala de Tailândia, do Sudeste Asiático e mesmo Japão, China, se usa esse tipo de macarrão. Além disso, ele é um ótimo acompanhamento pro nosso dia a dia, como a gente falou. Aqui no Brasil, quem dispensa um arroz e feijão? E não é só no Brasil que o arroz e feijão é conhecido, ele também é utilizado, ele também é comido ali no Caribe, na região do Caribe, na região da América Central e um pouco no Norte da América do Sul. Porque naquela região também o arroz e feijão é muito típico, é muito... Só pra você ter uma ideia, em Cuba existe um prato chamado congri, que é exatamente arroz e feijão. Então é uma mistura ali que eles fizeram das culturas que chegaram por ali. O arroz, ele só não é tão comido assim, só não é tão apreciado em locais onde a batata, onde o milho tem uma prevalência. Porque, por exemplo, é muito difícil de você conseguir cultivar o arroz. O arroz, ele precisa de um lugar mais plano, ele é feito num alagado. Então a região andina, região montanhosa, ela é mais difícil de ter cultivo de arroz. Agora, em regiões planas, você sempre vai ter arroz. É um exemplo também da Itália. O Norte da Itália tem uma região muito plana, que é a Planície Padana, e lá se produz muito arroz. Inclusive, é a região da onde vem o risoto. Lógico, você come risoto na Itália inteira, mas essa é a região tradicional do risoto. Mas chega de falar disso, eu tenho que falar primeiro dos tipos de grão e depois a gente falar de cada tipo de arroz. O arroz, ele é basicamente dividido em três tipos, de grão curto, grão médio e grão longo. Grão curto, eles têm mais amido. Grão médio, mais ou menos amido. Grão longo, o amido, ele é diferente. Ele não deixa tão paposo, ele não deixa um arroz tão grudento. Então, se você quer alguma coisa que vai ficar mais grudenta, é o grão curto. O que você quer que fique grudento, que fique com uma papinha, que fique mais úmido, mais cremoso? Risoto. Arroz de sushi. Esses são grãos curtos. Você quer que ele fique soltinho? Como o nosso tradicional arroz branco, arroz agulhinha, ele é um grão mais longo. Então, ele tem menos amido livre, que vai fazer com que isso fique cremoso. A amilose, a amilase, vai se transformar depois lá. Então, ele já tem isso mais dentro do grão e não vai deixar sair. E esse arroz mais soltinho, também é comido em muitos lugares, como por exemplo, na Índia. Onde o arroz pilaf é muito tradicional. Então, o arroz basmati, ele é um arroz de grão longo, que fica mais soltinho. Mas a gente já vai falar um pouquinho sobre ele. Inclusive, tem uma particularidade do basmati, que ele pode ser aromatizado ali. E também tem o arroz jasmin, que é um arroz típico da Tailândia, daquela região do sudeste asiático. Mas ele fica mais glutinoso e tem um processo para que isso aconteça. Então, basicamente, quando a gente fala dos tamanhos, a gente está diferenciando eles em o tamanho em si, a quantidade de amido, também vai variar o tempo de cozimento. E tem alguns grãos diferentes, alguns grãos coloridos, como o arroz negro, o arroz selvagem e o arroz vermelho. Mas deles a gente fala, particularmente, depois. E lembrando que todos esses grãos, tirando o arroz selvagem, todos eles podem ter um processamento ou mais agressivo ou menos agressivo. O mais agressivo é quando a gente fala que é o arroz branco, porque ele é totalmente polido. Eles tiraram toda a parte da casca, tiraram toda a parte do farelo, para ficar só com o germe, só com a parte de dentro do arroz. Ele tem um lado bom, que ele é super puro, simples, prático de comer. Só que tem um lado ruim, ele gruda mais fácil. E ele é pouco nutricionalmente rico. E daí, todos esses arrozes, você vai ter ele integral ou o arroz bem polido. Integral, ele ainda tem a parte do farelo em volta dele, ele tem um pouco de casca em volta dele. Demora mais para cozinhar, mas nutricionalmente ele é mais interessante. Então, tudo isso são pontos a favor e contra dos tipos de arroz que a gente tem por aí. E lembrando que cada tipo de arroz, se ele tem casca, se ele não tem, se ele é integral, se ele é o arroz negro, tudo isso vai variar também o tempo de cozimento. Então, isso é bem importante você entender. E quando a gente vai pensar na aplicabilidade, daí a gente vai dividir por tipos, que é isso que a gente vai ver a partir de agora. Para começar, a gente tem os três que a gente mais consome. E fica uma dica, já tem vários vídeos fazendo arroz aqui em cima para você poder curtir, para você poder acompanhar. O primeiro grão que a gente mais consome no Brasil é o arroz branco, o arroz agulhinha. É aquele arroz que você vai cozinhar ele normalmente na água, proporção 1 para 2. Então, uma xícara de água, duas xícaras de arroz. É mais ou menos o arroz que eu tenho aqui, só que esse aqui é o parboelizado. Já vou falar sobre ele. Qual a diferença então do parboelizado para o branco? Os dois são polidos, quer dizer, os dois são retirados essa parte do farelo em volta e fica só o germe. A diferença é que o arroz branco que você come, o agulhinha, o germe é tirado antes de qualquer coisa. Desculpa, a casca dele é tirada antes e fica só o germe. Aqui no arroz parboelizado, ele sofre um processo de pré-cocção. Por isso é parboelizado, do inglês parboil, partially boiled, parcialmente fervido. E como ele é fervido com a casca dele, com a parte do farelo, ele fica mais amarelado. E aqui ele acaba gelatinizando um pouco do amido que ele tem ali dentro. O que faz com que ele fique mais soltinho, é mais fácil de fazer o arroz parboelizado soltinho. Ao contrário do arroz branco, que se você não acertar a proporção, ele vai ficar mais papento, ele vai ficar mais grudento. Tem gente que gosta, tem gente que não. Agora, em questão de nutrientes, esse arroz aqui, o parboelizado é mais rico do que o arroz branco. Eu prefiro o parboelizado. Tem gente que não gosta do gosto, do cheiro dele. Tudo bem, o processo de cozimento dos dois é igual. Você vai colocar uma xícara de arroz, duas xícaras de água e você vai cozinhar ele normalmente. Mas não vou entrar nesses processos que eu já te ensinei a fazer arroz ali, não tem problema nenhum. Outra coisa, a gente tem o arroz integral, que é o arroz que vai ter o farelo em volta. Ele nutricionalmente é mais interessante. Só que daí tem um problema, entre aspas. Enquanto esse arroz aqui vai cozinhar em 18 a 20 minutos, o arroz integral vai demorar 25, 30, 35 minutos para cozinhar. E a proporção de água é um pouquinho maior. Eu faço de 1 para 2,5. Então, uma xícara de arroz, duas xícaras e meia de água e deixa ele cozinhando. Sempre acerte o sal no começo do cozimento para o teu arroz ficar saboroso. Para você saber se ele está com o sal certo, experimenta a água. Se a água estiver no ponto certo, o teu arroz vai ficar no ponto certo também. Seguindo, esses aqui são dois, são três tipos de grãos longos. A gente tem mais dois longos, que é o basmati, que é um arroz muito típico da Índia. Inclusive, pessoas que vão para fora do Brasil, eu morei na Itália durante um tempo, se eu queria comer um arroz soltinho, eu comprava arroz basmati. Então, o basmati é um arroz que se assemelha ao arroz branco nosso. Se assemelha, não é igual. O perfume dele é um pouquinho diferente, ele é um pouquinho mais comprido, um pouquinho mais fininho, mas se assemelha bastante em sabor, cor e na preparação também. E daí tem um outro, que é o arroz jasmin. O arroz jasmin, ele tem uma outra particularidade. Você lava bem ele para poder fazer. Você tem que tirar todo o amido que ele tem em volta dele. A água tem que sair transparente. É praticamente o mesmo processo de fazer arroz de sushi. Você vai lavando, lavando, esfregando, pulindo o arroz, até tirar toda aquela água leitosa, branca dele, até sair uma água transparente. Aí você pode cozinhar ele. Para o arroz basmati jasmin, a proporção básica é também 2 para 1. O arroz jasmin se chama jasmin porque o perfume dele é bastante pronunciado e ele vai ficar mais glutinoso, ele vai ficar mais... Ele vai ficar unidos venceremos. Só que para a comida tailandesa isso é interessante, até porque se come de rashi, é mais fácil de você conseguir pegar os blocos de arroz. Pensa você comendo com aqueles palitinhos um arroz todo soltinho. Não ia dar certo, né? Então, experimenta o arroz jasmin se você encontrar no mercado, porque ele é um arroz bem interessante. A cor dele é igual à cor do arroz normal, mas o perfume dele, o aroma dele, depois que ele está pronto, é totalmente diferente e vale a pena você conhecer. É diferente, mas vale a pena. Os dois últimos arroz branco que a gente vai falar, porque daí a gente vai entrar para os arrozes mais coloridos, é o arroz... E arrozes mesmo, tá? O plural é meio estranho, mas é assim mesmo. É o arroz para sushi e o arroz para risoto. Não, tem mais um, arroz bomba. Então nós vamos falar do arroz para sushi. Normalmente ele é um grão mais curto e ele também tem bastante amido e ele também vai ficar mais grudadinho ali. E lógico, depois eles colocam um tempero para ele ficar ainda mais grudadinho para poder fazer o sushi. É um ótimo acompanhamento, que é o gohan, que é o acompanhamento das comidas japonesas. É maravilhoso, ele é bem neutro para poder acompanhar. Como se fosse um pão para a gente, que a gente usa para comer um monte de coisa. É o arroz para eles. O arroz para sushi normalmente lava-se ele bem e você vai cozinhar ele também numa temperatura mais baixa. Ele não fica fervendo demais para ele não grudar embaixo. Inclusive é melhor para fazer o arroz de sushi nas panelas de arroz, que é um tempo, temperatura e quantidade perfeitos para você poder cozinhar. Eles têm as marcas para colocar a quantidade de arroz, a quantidade de água e fica perfeito para você poder cozinhar o arroz de sushi. É só tirar dali e servir. E ainda dá para deixar ali dentro que ele mantém quente. Dá para fazer os arrozes normais que a gente faz na panela de sushi também, tá? Aí tem o arroz para risoto. A gente tem pelo menos três tipos de arroz para risoto que a gente encontra no Brasil. Às vezes encontra um quarto, que é o arroz arbóreo, que é o mais comum, carnaroli, vialoninano. Esses são os três que você vai encontrar mais no Brasil. Arbóreo bem mais, carnaroli o segundo, vialoninano quase nada. Mas tem um quarto tipo de arroz que é o arroz roma. Todos eles são de grão curto, tal qual o arroz para sushi. Ou seja, tem mais amido e esse amido livre que vai depois se transformar na cremosidade do risoto. Daí você não precisa colocar creme de leite, requeijão, nada disso, porque ele vai ficar cremoso por natureza, porque é a natureza do grão dele. Para fazer risoto, então tem que usar os arrozes típicos e tradicionais, já temos esse tipo de produção de arroz nacional para você comprar, não precisa comprar importado. É uma delícia, eu sou fã de risoto. E daí tem um outro arroz de grão, que ele é médio, ele não é nem curto nem longo, que é o arroz bomba. O que é o arroz bomba? É o arroz que os espanhóis usam para fazer paella. Então não se usa arroz normal para fazer paella. Existe um arroz específico para paella. Ele tem um pouquinho mais de amido, ele seria um grão médio. Ele não é nem o tão longo como é o arroz branco nosso, e nem tão curto quanto o arroz para sushi ou o arroz para risoto. Então ele tem uma quantidade média de amido, o que vai fazer com que a paella fique ligeiramente solta e ela vai ficar deliciosa no ponto certo. O arroz aguenta o cozimento da paella, ele aguenta segurar mais tempo sem ficar paposo, sem ficar aquele arroz todo grudadinho. Por isso que é importante usar o arroz certo para a paella. Guilherme, não tem o arroz bomba para fazer. Que arroz que se aproxima mais? O arroz cateto ainda dá para fazer, mas ele vai dar um resultado diferente. Se você tiver o arroz bomba, ele é mais caro, mas vale super a pena. Bom, falamos praticamente de todos os arrozes brancos que a gente tem, agora vamos falar de três arrozes diferentes. O arroz vermelho, que ele é diferente na cor, e ele demora um pouco mais de tempo para cozinhar, em torno de 40 minutos. Só que o arroz vermelho não dá tanta cor para a água, ele fica ligeiramente colorido, mas não dá tanta cor para a água. Já o arroz negro, é um arroz que inclusive no Brasil se difundiu muito, a criação do arroz negro, o cultivo do arroz negro, para a culinária brasileira, o chefe Alex Atala usou bastante o arroz negro em vários pratos. É lindo de ver, ele é bem escuro, bem preto mesmo a cor dele, e é lindo de ver a preparação. Tanto o arroz vermelho quanto o arroz negro, e o arroz selvagem, que eu já vou falar dele, eles são arrozes com um sabor mais forte. Lembra uma amêndoa, lembra uma castanha, e isso vai combinar muito bem com peixes, frutos do mar, carnes brancas, a carne de suína, não é tanto para a carne vermelha, mas mais para essas carnes mais brancas, fica lindo. E inclusive o contraste do arroz mais escuro, e da preparação mais clara, é lindo, perfeito. E daí a gente tem o último tipo de arroz, que é o arroz selvagem. O arroz selvagem eu acho o mais gostoso de comer, porque na hora de comer, ele faz croc-croc, porque na hora que você vai morder ele, a casquinha dele não chega a cozinhar, cozinha por inteiro, mas ela fica meio firme. E na hora de você morder, você tem essa resistência na hora de morder. Eu acho uma delícia. Eu acho que ele é um arroz que tem uma consistência bacana para você conseguir preparar. E aí a última dica, ah, e o arroz selvagem, ele demora uns 45 minutos a uma hora para cozinhar, tá? Todos esses tipos de arroz, se você cozinhar ele no ponto certo, você pode servir ele tanto de acompanhamento, mas você pode fazer salada com esses tipos de arroz. Principalmente, o arroz selvagem, ele vai muito bem numa salada geladinha, o arroz negro e o arroz vermelho, porque as cores deles vão ficar super bonitas e vão dar um toque especial. Mas daí a última dica que eu tenho para te dar é, faça um combinado de arroz, faça uma mistura de vários tipos de arroz, ou outros tipos de grão, como quinoa, chia, você pode, inclusive no mercado, encontra-se esses mix preparados já para você cozinhar em casa. Mas você pode fazer o teu mix com os arrozes que você encontrar e que você mais gostar. E eu acho que fica super bacana para você fazer uma preparação diferente. E vai combinado aí com qualquer tipo de prato. E de novo, pode ser servido tanto quente, quanto frio, que vai ser delicioso. E aí, você já conhecia todos esses tipos de arroz que eu falei por aqui? Se não, eu acho que já vale teu like, né? E eu acho que vale compartilhar com alguém para mais gente conhecer essa gastronomia que a gente está fazendo por aqui. E se você deixou teu like, já também se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder quando sai vídeo novo. Está vendo? Estou te dando várias dicas, várias informações de vários tipos de arroz. Eles apareceram aqui na tela para você ver a diferença entre um e outro, tudo direitinho. Para você ver que delícia, que lindo que fica. E com certeza vai enriquecer a tua alimentação. Quanto melhor você cozinhar aí, você comer aí, mais feliz eu fico do lado de cá. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Não tem nada para comer, mas eu sempre desejo para você. Um bom apetito e vai cozinhar! E aí E aí